Meu amor, meu amor, se não quiser esperar o arroz e o feijão Vai comer macarrão com pão, meu amor Meu amor, meu amor, se não quiser esperar o feijão nem o arroz Você vai comer macarrão com pão Vai comer macarrão com pão, meu amor Se não quiser esperar o feijão nem o arroz, meu amor Vai comer macarrão com pão, meu amor, meu amor Vai comer macarrão com pão, meu amor Se não quiser esperar o feijão nem o arroz Vai comer macarrão com pão, meu amor Uai, seu app de vídeos curtos Vai comer macarrão com pão, meu amor, se não quiser esperar o feijão nem o arroz